Bom, a System Telecom tem 10 anos que está no município de Rolim de Moura oferecendo internet de qualidade pra você que gosta de usar as redes sociais, pra você que gosta de usar a temporada do trabalho, seja de que forma for, a internet sempre está presente na vida do cidadão. A gente vai conversar agora com o Gede, que é coordenador comercial aqui da System Telecom, que vai explicar um pouco mais sobre, né, falar um pouco desses 10 anos. Gede, 10 anos no município de Rolim de Moura oferecendo pra população internet de qualidade. E é isso mesmo, né, esse ano a empresa está comprometendo aí 10 anos de aniversário, inclusive nós estamos fazendo uma campanha, hoje a carreata é em prol disso, né, nós vamos fazer essa campanha aí de um sorteio que nós vamos realizar pros nossos clientes de 20 mil reais em prêmios. Então, quem que é nosso cliente, né, já retirou o seu cupom no decorrer da campanha que nós já criamos há um tempo, e aí nós estamos convidando aí toda a população, todos os nossos clientes pra participar do nosso sorteio que vai ser realizado no dia 31 de julho, tá, às 5 horas da tarde, através da live que vai ser realizada no nosso Instagram. E durante esse sorteio nós vamos estar realizando vários prêmios, vários, né, brindes, nós vamos estar dando isso pra quem está participando, e que pra quem ainda não é cliente eu deixo um recado aqui ainda, dá tempo de participar, né, nós vamos estar sorteando uma moto, uma TV de 50 polegadas, um ano de internet grátis, então vai que, né, você ainda não tem internet, tem interesse em ter internet, você pode ganhar aí um ano de internet grátis, é só entrar em contato com a nossa equipe comercial, né, pelo número 3449-3100, nós temos uma equipe aí pronta pra atender vocês, né, e pra estar recepcionando aí na nossa empresa. Inclusive hoje, logo após a carreata, nós estamos inaugurando a nossa loja lá em Santa Luzia, nós vamos estar oferecendo também um coffee break pros nossos clientes, e também vamos estar com uma promoção, né, pra quem contratar com a gente durante essa semana, tanto Rolim de Moura, quanto Santa Luzia, nós vamos estar dando 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo, né, venha participar com a gente aí dessa grande festa, dessa comemoração de 10 anos de aniversário da empresa. A Sistema da Lecom, nesse decorrer de tempo, cresceu, tanto em estrutura, quanto também em tecnologia. Exatamente, e qualidade, né, a gente hoje somos referência no mercado pela qualidade, pelo nosso diferencial, né, que a gente tem hoje no mercado, e pela nossa equipe que está sempre pronta pra atender os nossos clientes com o melhor atendimento possível. Jair, e hoje vocês estão com quantas lojas? Com quantas lojas, na verdade? Porque aqui no município de Rolim de Moura só um, mas tem mais outros municípios também que hoje tem Sistema da Lecom. Exatamente. Loja física mesmo, hoje nós temos quatro lojas, aqui nós temos um ponto de atendimento em Novo Horizonte, né, temos a nossa loja aqui em Rolim de Moura, temos agora em Santa Luzia, que nós vamos estar inaugurando, e em Alta Floresta. Mas são várias outras regiões que a gente consegue atender, né, a gente atende Jardinópolis, toda a linha zona rural de Rolim de Moura, Alta Floresta, até Porto Rolim, a gente tem rede pra atender os nossos clientes. E é da melhor qualidade, né, de tecnologia de última geração. Hoje o bom ano da Sistema Telecom é porque, dez anos, além de ter vários colaboradores, também acabou gerando renda, enfim, pra famílias. São várias pessoas que fazem parte hoje do grupo Sistema Telecom. Exatamente. Hoje, né, nós estamos aí com um quadro de quase 70 colaboradores, e a tendência é, né, crescer mais, evoluir, oferecer mais emprego, e tá podendo gerar renda aí pro nosso município, e sempre entregando a melhor qualidade pra nossa população.